E aí gente, beleza? Aqui quem tá falando é o Vino do Opsalvagem E hoje a gente vai continuar aqui com a nossa jornada aqui do Minecraft né gente Bom gente, como vocês podem ver aqui ó, algumas árvores já cresceu Eu dei uma modificada aqui ó, tá vendo ó, agora tem essa parte de terra aqui no fundo Eu não tirei essa parte aqui ainda de pedra aqui ó Que eu não sei se eu faço um caminho até ali ou sei lá, eu ponho tudo terra, não sei Ainda tô pensando aqui em umas ideias gente Aí eu plantei umas árvores aqui no fundo, tá vendo? Essa parte aqui ó, eu acho que eu vou fazer uma piscina aqui, tá vendo? Ou um laguinho aqui, plantar um, fazer um cativeiro de peixes aqui Sei lá, se eu precisar de peixe eu já tenho bem próximo aqui da minha casa, entendeu? Aí tem as árvores que estão crescendo aqui ó, como vocês podem ver tem Três árvores que cresceu aqui na frente Tem mais uma questão aqui, essas duas ainda não cresceu Pelo jeito, hum, deixa eu ver Ela vai crescer sim, essa aqui que não vai crescer hein Essa aqui eu acho que ela não vai crescer não, ela ficou sem espaço Mas depois eu vejo Aí eu cresci também aqui ó, com terra, tá vendo? Tem terra desse lado também, tem uma árvore aqui também Tá ficando maneiro aqui o nosso quintal gente Tava meio feinho, agora tá cheio de árvores Cerejeiras aqui japonesas gente ó Ó, isso aqui é legal, tá vendo? As pétalas ficam caindo das árvores cerejeiras Isso é muito legal Depois eu vou ter que botar lá naquele jardim lá e gente Pegar mais um pouco de... Daquele matinho rosa lá pra gente pôr aqui no chão, tá vendo? Tem muito pouco desses matinhos ó Quase nada aqui no chão Aí eu vou ter que buscar lá pra ficar mais maneiro Mas tá ficando top aqui gente Nossa árvore aqui tá ficando bem legal, tá vendo? Essa árvore em si ela cresceu feiaça gente Olha isso Tá vendo isso? Ela meio que entortou demais cara E foi parar pra cá, tá vendo? Que coisa mais estranha Eu acho que essa aqui eu vou arrancar gente Vou plantar no mesmo lugar Pra eu ver se ela cresce que nem daquela ali ó, tá vendo? Ou aquela que cresceu certinho Que meu, isso aqui tá muito esquisito Mas depois eu faço isso gente, tá bom? Agora fica... Ah não Ah não Olha lá, só que me faltava Aqueles caras de pau tá ali de novo Não posso matar eles Se eu matar eles, eles vão contaminar os aldeões da minha vila Não posso matar eles Eles são meio que do mal gente Então Se eu toco nele, eles vão se vingar e fazer guerra com os aldeões da... De qualquer vila que eu for Então eu não tô muito afim disso não Então bora deixar eles lá no canto deles E a gente vai pra um outro caminho Olha que legal Ah, acho que foi essa vila aqui que eu morri gente Foi ela mesmo Tem uma lava gente Eu escorreguei e caí Eu tava olhando assim ó Pá, caí dentro da lava Foi aqui mesmo Eu lembro que tinha esse negócio aqui diferenciado aqui do meio Tá vendo? Tinha vila que era na hora de se morar Tentar uns... Rolando de pedra Ah gente, depois tô pensando em fazer aqui na... No main um... Um farm de golem gente Pra gente ter muito... Muito ferro Mas é um... Então trabalho fazer cara Não é uma coisa fácil fazer não Eita, tá escurechendo Melhor entrar numa casa aqui Ô fiote Sai da cama Sai da cama É assim que rouba a cama Você vai lá Rouba a cama do cara dormindo na cara dele E vai e põe a cama na casa do vizinho É isso aí É assim que se faz cara Ficou puto Ah, vai cagar rapaz Tô nem aí filhote Ó meus recursos Meus recursos Minhas armaduras Caraca Minhas coisas ainda tava aqui Minha cela É, algumas coisas eu perdi Tá vendo? Só tenho a cabeça e oi a calça agora Mas a cela de cavalo ficou viva Nossa, que coisa mais boa Saber disso Tem mais coisas aqui Olha o que eu peguei agora Não se põe nada Nossa, que legal Gente, eu não perdi tudo Ah, que legal Eu só perdi Ah, eu só perdi a espada de ferro Nada, espada de ferro aqui Mas o que foi que eu perdi? Ah, a cela de cavalo Ah, acho que foi só o peitoral e a bota Ah, eu faço outra Não dá nada, não Pô, que legal O jogo me salvou, hein Valeu, jogo Eu sei que algumas coisas você roubou de mim, né, pô Cadê o resto? Mas aí tudo bem, velho Eu não vou reclamar de barriga cheia, né, cara Vou pegar um cavalo Pelo que eu vi só tem um jumento aqui Vai ser ele mesmo Oi, Jumim Oi, Juca Para, quer? Para O que, rapaz? Para na sua Fica na sua Para 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 B10 Parou Parou Para Consegui Não preciso, cara Eu tenho cela aqui, ó Se liga Eu tenho um jumentinho de Pior que eu não vou Eu não vou ter como Deixar ele lá Eu não vou ter laço Como é que se faz o laço, hein Depois eu tenho que descobrir Bom, por enquanto Vamos deixar ele dentro da casa, meu Vou deixar ele dentro da casa Mas, gente Tem que tomar cuidado Para não deixar cela nele, tá Caso ele Dê um Um bug Suma, gente Se ele tiver com a cela Ele leva a cela junto, tá Aí, ó Tava procurando vocês Mas achei ele Errei o Um mesmo Bando de picareta Bora Já dá até para ver as árvores lá de longe, ó As árvores lá Estão ficando Top Menos aquela última Do Tronco torto, gente Que ela ficou do lado Mas tudo bem Depois eu corto ela Vai ter muito Semente quando eu vou cortar ela Então ainda dá para pôr um monte Caraca, acho que cresceu toda, gente Pelo que eu estou vendo tanto aqui, ó Caraca Acho que cresceu todas Menos essas aqui Mas essas aqui Acho que não vai crescer Elas estão em um lugar muito próximo Um da outra Ah, vou ter que guardar o Jeg Coitado do Jeg Vem Aí Oi Ô, Jeg Não vai em cima do alvo, não Você quer me matar? Tá doido? É quase que é Se eu virar presunto, Jeg Ah, ainda risada agora Cora de pão Sim, Jeg Tá vendo tirar a salva da minha cara Vocês viram isso, gente? Esse Jeg Você tá muito de brinqueixo, hein, Jeg Tá muito de brinqueixo, hein? Parou Tirar a cela aqui Pra eu não correr risco de perder, né, Jeg Quando a gente passear eu pego aqui, tá? Fica tranquilo Vou pegar um cavalo agora Já volto Já volto, gente Fica quieto aí, hein? Deu trabalho e já sabe, hein? Pegar um cavalo, vou pegar um cavalo Tem que ser um espreto, gente Que o cavalo preto me traz muitas lembranças Deixa eu ver sua cara Ah, virou a cara pra mim? Então eu sei o que eu quero Virou a cara pra mim é que tá com foda Ha, ha, não consegue, né? Vambora, gente Agora teu cavalo Esse aqui vai ser o pé de pano Pé de pano e o Jeg Quando um não está próximo O outro faz a festa Vem pé de pano Vamos lá com o Jeg Pé de pano Um só por cima do baú Pé de pano Cês é tudo maluco Quero me matar Dá a cela aí, pé de pano Sai daí Sai de cima do cavalo Sai daí De cima do cavalo não Sai de cima da janela O baú Beleza Temos agora um Jumento Um Jeg Tá bom, Jeg E o pé de pano Beleza Beleza, gente Dupla sertaneja Esformada aqui Jeg Pé de pano Só não sei se a música vai sair boa Mas é isso que a gente tem pra hoje Minha espadinha recupera aí, gente Vou até guardar ela Não, vou deixar na mão Porque eu Tenho que treinar PVP, né? A gente tem que explorar, né? Beleza, gente Bom, gente Então o vídeo vai Terminando por aqui, né? Conseguimos aqui Adotar dois amiguinhos novos Aqui para a nossa casa, né? Agora temos o Jeg E o pé de pano Aí conseguimos Dar uma Melhorada aqui No nosso jardim Aqui da nossa casa, né? Agora nós temos Árvores Cerejeiras E árvores normal Aqui próximo de casa Demos uma explorada De leve lá Não chegamos A mineira ainda, gente Mas como vocês podem ver Hoje foi bem um avanço, hein? Seguimos bastante Coisa de revolta, hein? Temos até dois cavalos agora Tá bom, é burro Beleza? Bom, gente Então o vídeo vai terminando Por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Se inscreva no canal Compartilhe com os amigos E até a próxima, manhã Beijos aí Se te ouviram E até a próxima